E aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético, dessa vez o teste de jogos parte 2 do incrível e tão aguardado Moto G8. Já fez o teste parte 1, né? Testando os games Free Fire e o Call of Duty e eles rodaram sem problema nenhum no Ultra. Sim, fiquei bem impressionado, então vamos estar evoluindo um pouco e colocando alguns games um pouco mais pesados também na balança. Pois é, o Free Fire é lógico que ele ia rodar, né? Free Fire é um game bem leve, mas então vamos testar agora o PUBG. Olha só a traseira dele aqui como que ele é bonito. Esse daqui é na cor azul, lembrando que esse daqui é o Moto G8 normal, tá? Tem o Moto G8 Play, o Moto G8, o Moto G8 Power e também o Moto G8 Plus, cada um com suas diferenças e particularidades, focados em um tipo de público diferente, mas o processador deles é bem parecido, tirando o Play, que é um pouco mais fraco da MediaTek, ele tem o mesmo hardware tanto do Plus quanto do Power, que é o Snapdragon 665 com uma GPU Adreno, 4GB de expansível via carta microSD com 64GB, mas existem outras versões e variantes também, tá? Vamos estar fechando tudo aqui, a tela dele já está com o brilho no máximo, não está com a economia de energia nem nada do tipo, né? Ah, ele já está atualizado com o Android 10.0, tá? Ele já veio de fábrica. Muito provavelmente vai receber o Android 11 também. Vamos estar aqui, já baixei o PUBG, vamos ver como que ele se comporta. Eu acho que não vai ser muito diferente do que o resultado que tivemos no Call of Duty, apesar que eu acho que o PUBG é sim um pouco mais pesado do que o Call of Duty. Aí ele divide muitas opiniões, mas comente aí embaixo o que você acha. Os dois, apesar de serem bem parecidos, né? Eu acho que o PUBG ele puxa mais nas explosões, nos tiroteios, assim, ele precisa ter um hardware um pouco mais poderoso. Então, bora lá, está baixando aqui, acho que uma pequena atualizaçãozinha, que faz tempo que eu não abro o jogo. Acabou de baixar, vamos dar um ok. É, a gente tem que reiniciar, como sempre. Bora lá abrir de novo então. Olha só que legal, o Moto Game Time, que é um software que te ajuda aqui nas suas jogatinas. Semelhante àquele software da Samsung, o Game Launcher, né? Aqui sim, a gente tem também um negócio parecido da Motorola, que até no Moto G7 não tinha e apertei aqui sem querer. Se vocês quiserem ver, inclusive, o teste do Moto G7 rodando PUBG, Free Fire, o PES também, é só dar uma olhadinha aí no canal, beleza? Depois vocês conferem lá, quem quiser. Ele está demorando assim porque é a primeira vez que eu estou abrindo depois da atualização, tá? Então, é normal. Mas os loadings dele não são tão grandes assim não, pelo que eu percebi nesse aparelho. Consegue um resultado bem que satisfatório até. Vamos descer um pouco aqui para ver, o brilho está no máximo, beleza? Na verdade, teve um pequeno downgrade na tela. Eu já falei isso em outros vídeos, mas estou repetindo aqui para quem não viu. Que ela passou de Full HD Plus para apenas HD Plus, né? Que na verdade, essa versão do Moto G8, ela tentou baratear, tanto que ela tirou algumas funções, como o carregamento rápido, né? O carregador caiu para 10 watts, apenas agora. Antes era cerca de 15, 18 watts. A versão Plus também perdeu estabilização na câmera e essas coisas. Não está entrando aqui então. E aqui, dá para a gente ver o tanto de tempo que o loading demora. Ele também possui aquela tela mais esticada, ó. Vocês podem ver, tipo naquela proporção de cinema. Eu acho que ela não é tão esticada assim quanto a tela do One Vision. Mas, né? Ela possui uma proporção um pouco mais do que as outras. Aqui também tem a camerazinha, ó. Em vez de ter um notch ali no canto, como era antigamente, agora possui apenas uma câmera ali no canto, que melhora o campo de visão, né? Alguns milímetros, mas melhora. Cheio de promoção, não quero saber de nada disso. Vai, tio. Eu sei que você atualizou, eu sei. Dá uma raiva esses jogos mobile, que eles ficam empurrando as coisas na nossa cara. Ó, e se eu não quiser pegar esse presente? Eu não quero, mas não. Eu tenho que pegar. Eu tenho que clicar ali. Não tem que pegar, na verdade, né? Mas pelo menos tem que clicar ali e fazer o que o tutorial quer. Ah, coisinha chata, hein? Tô de cuecão aqui, estiloso. E vamos ver primeiramente aqui os gráficos, né? Vim aqui em gráficos. Tá no suave. Quê? Bom, ele deixou o suave como padrão. Mas ele consegue rodar no HDR, é certeza. Não, não consegue. Ai, meu Deus do céu. Eu jurava que ele conseguia. Tá, o HD vai. Meus amigos, eu tô de cara. Ele não tá conseguindo rodar nem no HD. Pois é, ele roda aqui no balanceado e a taxa de molduras aqui no médio. Mas tem um porém também. Isso só prova que o PUBG é, sim, mais pesado do que o Call of Duty. Porque o Call of Duty, ele rodava no alto, né? Então, aqui ele não tá conseguindo rodar nem no HD. Bom, o Galaxy A50 consegue um resultado melhor que ele, que já teve teste aí no canal. Mas beleza, vamos tá vendo aqui na prática agora como que isso funciona, beleza? As opções foram aplicadas. E bora lá. Mais um loadzinho aí. Ixi, tava tendo muito reflexo. Isso que é foda. Eu sempre tenho que ficar me virando nos 30 aqui. Pra ficar de um jeito legal, confortável pra mim e também confortável pra vocês ficarem assistindo, né? Esse loading aqui vai demorar um pouco mesmo. Mas já dá pra gente ter uma noção. Agora, depois dos 50 segundos, a gente volta lá, beleza? Então, bora. E começou. É impressionante que esse jogo você pode entrar em qualquer estação do ano, em qualquer dia, qualquer hora, que vai ter gente jogando. Não é à toa que ele é um dos mais jogados, né? Não é mais jogado que o Free Fire, mas toda vez que você entra, tanto no PC quanto no celular, a versão mobile, vai ter gente jogando sim. Você nunca vai ficar sem partida, igual alguns Call of Duty das antigas aí, né? Mas isso daí também é da idade do jogo. Beleza, vamos esperar aqui. Vamos cair em qualquer local aleatório. Descendo aqui de paraquedinha. Lembrando que isso daqui não é pra ver se eu jogo bem, se eu jogo mal, mas sim pra ver se o celular consegue rodar. Qual que é o resultado dele que a gente vai ter. A caixa de som dele fica aqui, tá? A saída, o alto-falante. E essa versão aqui, ela não é estéreo. É somente um alto-falante aqui mono. O Moto G8 Power desse ano também foi acrescentado som estéreo, né? Já que o Moto G8 Power agora tá um passo acima do Moto G8 normal. Anteriormente, o Moto G7 Power ficava uma versão abaixo, né? Um degrauzinho abaixo aí na escadinha. Já falei isso no meu vídeo, né? Mas é verdade. Eu tava com o celular muito ali pra cima. Sempre tem que ficar de olho. Mas tá, vamos começar aqui farmando, né? E é muito parecido, né? Esses Battle Royales da vida aí. Tem o Battle Royale no Call of Duty também, né? Esses games aí, tipo, parecem bastante entre si, já que é o mesmo gênero. E aqui fica aparecendo os botões, né? Eu tô usando ainda os botões virtuais, mas dá pra você tá navegando por gestos, tanto que ele já vem aplicado por padrão. Vamos entrar aqui e vamos ver se a gente consegue alguma arminha, pelo menos, só pra começar o jogo, né? E meus amigos, eu fiquei de cara. Eu achei que ele ia conseguir rodar no HD sim. Cara, o Snapdragon 660, eu não sei por que aconteceu isso. Pelo que eu me lembro, no teste do Redmi Note 7 e do Mi A2, que possuía o Snapdragon 660, que é um pouco abaixo desse daqui, que é o Snapdragon 665, eles conseguiam sim tá rodando no HD. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, sinceramente. Não sei se é má otimização da Motorola, se é questão de hardware, de software, mas, né? Eu tinha certeza que ele ia conseguir um resultado maior, né? Eu me impressionei aqui junto com vocês. Mas fazer o quê? Nem tudo são flores e não dá pra ganhar todas. É, vamos entrar aqui. Vacilo, né? Tô desarmado, tio. Ah, pô. Vou morrer pra boot de novo. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. O cara não dá tempo a tempo. Pera aí. Beleza. Agora sim, ele pode vir. Só que lógico que ele não vai vir ali, né? Senão, já vai levar tiro. Chegar um pouco mais aqui. Pegar os itens. A gente vai jogar sem estratégia mesmo, tá? Só pra ver como que se comporta. Por enquanto tá rodando bem, mesmo no meio do tiroteio, né? Lógico que tá no balanceado. Eu quero achar onde que esse cara tá. Ei. Se eu escuto o barulho de tiro, mas não vê o cara. Pelo menos um. Pra não ficar feio aí pra mim, né? É, não tá caindo não. Assim, ele tá rodando cerca de 30 fps. Não tá rodando 60 aqui de jeito nenhum. Lógico que tem que habilitar. Fazer aquelas outras coisas lá pra gente conseguir rodar 60. Mas... É. Assim, no padrãozão, sem mudar muita coisa, ele tá rodando bem. Vocês viram que ele dá como padrão o gráfico no suave, né? Ah, não tem mais muito o que mostrar também, né? Essa é a qualidade que ele consegue. E pra finalizar aqui, vamos tá jogando um game mais pesado ainda, que é o nosso querido PES 2020. Eu já fiz o teste dele no PES 2019. Quer dizer, nesse aparelho não. Eu fiz o teste do PES 2019 quando lançou lá na época no Moto G7. Ele rodou bem até. O que ele não rodou muito bem foi no Galaxy J6. Só que aí é outros 500, que ele tem um gráfico bem inferior também. A gente tem que levar isso em conta. Português. Esse PES aqui é pesadinho. É. Esse PES é pesadinho. Nossa. Começou aqui. Vamos ver primeiramente os gráficos. Coisa que o pessoal aí que me falou, eu não sabia como que tava fazendo pra ver os gráficos. Mas é aqui, ó. Quando você inicia o jogo, no menu ele já dá. O gráfico tá no padrão. Vamos colocar no alto, só pra ver, né? Taxa de quadros. A taxa de quadros eu não vou mexer não, porque... Vocês já sabem, né? Vou deixar no 30. E mesmo assim ele vai dar algumas travadinhas, tá? O segredo mesmo é deixar no padrão. Mas bora lá. Como sempre, né? Tem que baixar uma atualização, mas tá bom. Beleza. Até que foi rapidinho. E esse jogo aqui ele também é pesado. Porque ele utiliza a Unreal Engine. Aquela engine que os consoles aí, o Play 4, o Xbox One, os games mais atuais utilizam. E é impressionante a gente ver rodando no celular. Olha só nosso querido Messi aí. Não vou mexer muito não. Vou tá selecionando o controle clássico, que é analógico mesmo. Só pra gente ver. Vamos pular isso aqui, porque já tá de saco cheio, né? Beleza, então. Aqui mostra a minha equipe, tal, tal. Vou pegar a Liga Espanhola mesmo. Barcelona. Lógico. Confirmar. Vou escolher o Sabatini mesmo. Contratar. E bora. Bora, vamos esperar aqui. Próximo. Tá. Nossa, é muita coisa chata. Eu não quero ver isso. Ah, os menus aqui estão bem parecidos. Tipo, bem parecidos mesmo. Vamos ver aqui nas configurações. É. Tá muito parecido. É só uma pequena atualização, né? Só que vamos dizer que ele fica um pouquinho mais pesado que o PES 2019. Porque deu uma melhoradinha nos gráficos. É o que dizem, né? Não sei. E por aí vai. Vamos começar a campanha aqui. Sem muita enrolação. Uma partida de ação. E bora. Nem vou mexer em nada, tá? Porque se eu fosse mexer aqui ia ficar 40, 50 minutos. E eu sei que ninguém tem saco pra ver um vídeo tão grande assim. Beleza. Esse daqui é o loading. A gente pode dar uma olhada também. Começou. Beleza. Então, vamos ver. Eu também sou bem noob nesse jogo aqui. Em qual jogo que eu não sou noob? Mas tá. Ih. Tá engasgando, hein? Vocês perceberam aí? Não sei se dá pra perceber muito bem, mas... Quando o jogo engasga eu já percebo de início, cara. Olha lá. Você aperta pra ele fazer os comandos ali no... Ih. Tá engasgando demais, hein? Sinceramente. Tá. Ele roda assim. Olha só. Os personagens parecem que vão andando igual uns robôzão. Câmera lenta. Olha lá. Ih. Tá cerca do quê? 15 FPS caindo pra 10. Mas tá. Vai. Isso daqui não quer dizer que ele não roda. Tá lá. Vocês viram que eu apertei pra ele andar e ele não andou. Então, isso daí também é um problema. Bom. A gente vai ter que dar uma diminuída no gráfico. Pra conseguir rodar em uma qualidade legal, tá? Aqui, sinceramente... Nossa. Tá muito ruim de jogar. Muito ruim mesmo. Vamos ver se faz um gol. Vocês viram? O goleiro, ele pula em câmera lenta. É. Mas é o que eu quis fazer, né? Eu quis testar o potencial máximo do aparelho. Eu que coloquei no alto. Fui teimoso. Agora não vai dar pra gente mudar as opções gráficas daqui. Mas tá. Não tem problema. A gente fecha o jogo e abre de novo. Que eu quero mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se ele realmente roda na qualidade padrão, né? Tem que confirmar, né? Senão... Vamos diminuir aqui pro padrão. Se não der certo, a gente diminui pro baixo também, tá? Deixar a taxa de quadros em 30. Mas eu acho que no padrão ele vai conseguir sim. Então, bora lá. Me surpreenda, hein, PES? Beleza. Ele já continuou a nossa partida aqui. E bora lá, então. Chutar ali pra lá. Ixi, fiz cagado. Era pra ter dado um passe, mas tá bom. É. Ainda tá travando, meus amigos. Ó. Mas é menos. Olha aí. Acho que dá pra perceber. Que deu uma boa melhora. Mas também, esse jogo ele é muito pesado. Ele parece jogo de console mesmo. Eu acho que é mais os smartphones top de linha com o processador da linha Snapdragon 800 pra conseguir rodar, assim. Ou da linha 700, né? Assim, rodar nessas resoluções maiores. Vamos botar uma pressão aqui. É. Ainda tá injogável. Sinceramente. Mas, tá. Vamos diminuir o gráfico novamente. Porque eu quero pelo menos conseguir rodar o PES. Eu sou insistente, cara. Vai. Vou diminuir aí. Vou deixar tudo... O jogo vai ficar feião, com o gráfico ruim, mas pelo menos a gente vai conseguir rodar. Novamente aqui nas configurações de vídeo. Gráficos. Baixo. Deixa na qualidade baixa. A taxa de quadros vou deixar em 30 mesmo. E agora tem que ir, né? Agora tem que dar uma melhora bem considerável. Até fui olhar aqui, ó. Se não tinha nada aberto e não tem. É só o PES mesmo. Eu achei que eu tinha esquecido de fechar o jogo anterior. Mas não. Agora vai, hein? Continuou de onde a gente parou. Isso que é bom no PES. Parece que no PES 2019 não tinha isso. Ah. Já deu uma boa melhorinha, hein? Vou ser sincero, mas... Ah... Deixa eu pegar a bola aqui. Pera aí. Preciso pegar a bola pra ter... Pra ter certeza. Beleza. Ah, agora ele tá mais responsivo. Ainda tá com lag, como vocês podem ver aí. Eu não sei se pela câmera dá pra ver, mas quem tá jogando sente. Tem que ser bem sincero aqui. É. E não tem como abaixar mais que isso não, hein? Vocês viram que lá, esse daqui é o limite. Vamos tá fazendo um cruzamento aí. Ixi, sacanagem. Tá. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Deu uma melhorada assim. Mas, nossa, será que o jogo ele é tão mais pesado assim do que o anterior? Ou esse aqui é bug? Bug de atualização? Comente aí se alguém souber alguma coisa a respeito, tá? Porque eu ainda tô de cara com isso, que ele não tá conseguindo um desempenho muito bom, não. E engraçado que o Moto G7, que possui o Snapdragon 632, que é bem inferior que o 665 do Moto G8, conseguia rodar de boa, né? Mas é o 19. O jogo anterior. Então, ou esse jogo tá mal otimizado das duas, ou precisa de um hardware melhor, ou sei lá. Alguma coisa assim. Já fiz um gol, mas... Tá jogável, só que... É, você vai passar raiva. Você vai passar raiva, infelizmente. Eu vou ter que falar a verdade, Moto G8. Você não tá conseguindo rodar legal aqui, não. Vamos tá vendo um negócio aqui. Calma aí. Se tem... Oh, apertei errado. Vamos ver se tem alguma atualização pra esse jogo que eu não fiz. Não, não tem nenhuma atualização. Ele tá totalmente atualizado. Vamos ver aqui os comentários, o que o pessoal fala. Ah, olha só. Achei uma coisa interessante. Pode ser que não seja o meu celular, ó. Como pode uma franquia dessa ter a jogabilidade tão ruim no modo offline, sem falar o travamento durante o jogo todo? Fora que quando sai gol, se você quiser ver replay, não pode. Tá, ele falou que o aparelho dele também tá travando. Não sei qual deve ser o modelo dele. Mas comentem aí embaixo que eu tô meio leigo por esse assunto, hein. Ah lá, tá falando aqui, ó. Outro carinha, Wesley. Depois da última atualização, o campo ficou escuro, jogadores transparentes, tudo bugado. Não sei o que aconteceu. É, também presenciei isso. Tipo, não o campo bugado, mas eu presenciei os travamentos ali. E vamos ser sinceros que esse celular tem hardware de sobra pra rodar, hein. Um joguinho de futebol aí, ele é pesado sim, mas... Aqui o pessoal tá reclamando mais da jogabilidade, não dos gráficos, né. Não de travamento. Alguns reclamam, mas... No geral, eu acho que ele tá com problema sim. Mas então é isso, meus amigos. Comente aí o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever. Se possível, comentar, beleza? Então, é nóis. Abraços. Até a próxima. Valeu. E... Fui!